510 no ar para o desafio quem sou eu agradecendo a presença da galera ilustre né patrão é a beleza a galera do boca livre né BLT tô nessa também porque que estamos aqui tem um food truck ó seu food truck até quem não come carne bovina se deu bem tive um hambúrguer de soja aqui especial agradecer o peter e a galera tá linda o personagem severino lá do zorra total né não 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 vou ter que cortar essa parte vai cortar cuidado olha só só com o like se inscreve no canal zico 10 30 pessoas para ser mal educado eu vou deixar você perguntar agradecendo assim saúde nosso patrocinador agora vamos lá começa você com um companheiro de longa data o mesmo dia que eu juro cedo aniversário né 3 de março nem meu neto lembrou do meu pessoal foi uma professora na escolinha fácil lembrar dos alunos bons é não é o professor na escolinha sabe por que é perigo é devido ao mágico não é ilusionista o mágico não é ilusionista não é ilusionista shake this spoon it's going in there it is it's gone ele entortava o talheres né se o cara entorta talheres tá me fazendo uma ilusão na minha cabeça a mente ele é o que ele é o x-may que ele é verdadeiro é verdadeiro para a época de vocês acreditavam agora veio computação gráfica a gente não acredita mais nada ele entortava os adversários isso acredita o bruno lucena conosco do canal mulambos sabe muito quem dormiu comigo em 81 antes do jogo da do mundial ele não sabe você quer contar para a galera ou a minha mulher o paparazzo vai escolher um nome vai passar para o paparazzo ele vai escolher um paparazzo vai escolher um pra mim eu vou escolher para o lucena e depois para o patrão são os jogadores do flamengo que a partir dos anos 70 que vocês jogaram até os tempos atuais muito importante falar é uma pergunta para cada rodada as perguntas só valem a resposta de sim ou não e aí a gente vai falar se está certo ou não já está aqui já está mostra pra gente tem que saber porque tem que te responder e aí tá pegando já vim já já viu já mostra de coçado e você beleza pegou pegou beleza sua vez eu estou pior mas ele também é barra pesada só eu estou comendo só eu estou bebendo é uma falta de educação tremenda agora você manda você é o chefe do programa vai mas entendendo é atacante pronto é atacante é atacante é atacante você agora sua vez é defensor é defensor sim sim é meio campo meu não comecei bem essa aí é a sua opinião então sobrou lateral né lateral não vai ficar muito no banco não esse atacante aí fez mais de 100 gols não não pelo flamengo né ele já respondeu que ele era defensor né era costumava ser sempre titular costumava ser sempre titular quase sempre né sempre minha vez perguntar o meu jogador para se arriscar vai ser fute se não acertar também aí você já ofendeu o homem o meu jogador vai arriscar que vai eliminando ele era brasileiro ou ele era estrangeiro o é brasileiro brasileiro meu jogador jogou nos anos 70 não esqueci o jogador dele já eu sei não ah sim sim lembrei não é de 70 pra cá o que eu passei pro zico não o seu o que eu passei pra você é qual era a pergunta desculpa essa é que é a pergunta ele não entendeu a brincadeira ainda ele era canoto não vem cá esse atacante que você diz aí fez dupla comigo iiiiih porra pode esmuder claramente mas como mudou disso mas caceta mas aí tem uma dica o meu zagueiro ele jogou fora do Brasil sinceramente eu não sei se ele jogou fora juli certo tá dizendo que ele jogou sim jogou há muito tempo o diretor tá no fim da navalha aqui ele falou que é uma chance só de chutar e errar tá bom você quer usar? eu ia me ferrar antes de eu perguntar pra ele você ia não você não vai falar se você falar vai perder uma chance vem com o ir não ele é atacante? é sim vamo é foi campeão pelo Flamengo o teu? foi acho que sim foi foi muito ídolo foi muito ídolo dele? não muito ídolo? não era branco? tá vendo já os nomes na cabeça não tá vendo? não tá vendo nome nenhum o meu também não tá vendo nome nenhum a mesma pergunta pra você o meu é mais difícil? não pode arriscar uma né? só uma você é um pouquinho de maldade você tá fazendo essa pergunta? Júnior Baiano não 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 algum problema? foi já errou já errou era um chute próxima é lá gastou o chute fez uma pergunta e gastou um chute o meu jogador jogou nos anos 80 no Flamengo? pouco jogou muito pouco opa é o meu jogador jogou na seleção brasileira? talvez não não profissional não eu tava na seleção brasileira em 96 aí você agora Julio Cesar eu tô aqui pensando aqui ele era meia? não era meio campo porque ele fala meia parece que é ofensivo né? é meio ofensivo não exatamente pô mas tá difícil não vem nome nenhum na minha cabeça esse é o jogo né? quem sou eu? no Zico 10 bobão era dos anos 70? não então então ele pegou o finalzinho né? não, não olha só para com isso hein o meu zagueiro ele foi pra seleção não? não o meu atacante ele é negro? sim sim é Claudio Adão é porra lançamento de junior pra Claudio Adão quem sabe gol Claudio Adão bom jogo aí pra vocês fiquem à vontade tá é eu vou deixar ele jogar ele vamos saindo vai continuando ou quer que eu fique aqui? você é mal educado rapaz então eu vou ficar aqui eu ia pegar outro hambúrguer o cara é mal educado rapaz quero um hambúrguer por que que tu falha isso cara? é meu jogador jogou nos anos 80 profissionalmente não 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 iniciozinho dos anos 90 ali já deu a dica que ele queria tá vendo? esse jogador é um extraterrestre cara top de linha não não não? eu vou dar as dicas já que eu já saí vamos lá vocês dois jogadores são conhecidos por apelido não é isso? e o seu também mas essa dica eu já tinha eu vou dar uma dica pra ajudar o Luciano também porque essa dica ele já tinha o seu jogador é magro toda vida submetido a um trabalho especial de super alimentação e aumento da massa muscular próxima rodada ajudou né? atacante com apelido agora você tem um lag de opções pode até chutar não sei o que é aquela o de Adão noizinho não dá uma dica pra mim não não começa a apelar não pra falar todos os nomes aí é isso sim eu vou dar uma dica pra 1979 beleza você e a dica pra mim cacete a rodada da dica cara tá vivo? tá vivo tá vivo tá vivo queimou a pergunta? você pergunta não tem moral nenhum primeiro chute iranildo chuchuzinho iranildo mais conhecido na gávea como chuchu parabéns Jucera porra pelo amor de Deus cara todo mundo decepcionado assim pô posso dar mais uma dica pra... chega! não pode não deixa ele perguntar aqui tem uma coincidência entre o Zico e o Julinho dos dois são baianos acabou com o meu jogo eu faço a produção eu faço a produção eu vou separar os nomes acabou com o jogo ele respondeu esse rapaz entrou exclusivamente pra tentar conturbar o ambiente fala o nome beijoca ae muito bem acete vem cá agora pra saber o que é o prêmio lanterninha fica pros dois aqui né zagueiro marinho perdeu Agora, você tem a chance de falar o seu. E agora, você perdeu... Você é merica. Acertou. É, muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Banquetão, banquetão. Tá traumatizado em jogo no canal Zipo 10. Não, eu não jogo mais negócio de quiz aqui. Boa gente, ele joga. Posso mudar de roupa pra jogar pelada? Pode, fica à vontade. Vem a galera Nutella. Agora, pro desafio mais Nutella, mas com todo respeito, a partir de 2010 pra cá, tá bom? A princesa só 2018, que é muito novinha. Vamos decidir de cada um? Escolhe um pro seu amigo Ro. Pode. Pegou? Mostra pra gente também. Mas não vale ver. Isso. Tá, tá bom. Posso vir aqui e botar um beijetinho pra pensar, né? Porque ganhou outro. Se o jogo não envolve bola, chute na gaveta, eu entro como favorito. A verdade é essa, entendeu? Nem acredito que eu ganhei, cara. Hoje eu vou beber até de manhã. Digo, hoje eu vou me divertir até de manhã. Não tô olhando, não tô olhando. Beleza? Vamos lá. 2018. Eu tô torcendo pra princesa. Eu sou muito bonzinho, né? Coração gigante aqui. Ok? Pegou, Marquinhos? Não, não, não. Não, não. Tá valendo? Paulinha, você começa. Foi bom, jogador? Caraca, já perguntou uma pergunta difícil. Foi, foi um... Já divide. É no Flamengo, tá? É. Eu vou falar a minha opinião. Foi. Acho que foi. E a gente tem que dar resposta dentro de campo. A gente já tira uma galera. Já tira uma galera. O meu jogador é negro. Acontece também da gente esquecer quem é que cada um tá, né? É. O que aconteceu comigo agora, por exemplo. É. Ah. É, o meu jogador, ele é atacante? É. Posição é boa, tá ligado? Uhum. Sua vez. Eu sou lateral? Não. Eu fui campeão pelo Flamengo? Foi. Tricampeão, né? Paulinha. Eu... Sou atacante? Não. Sou eu, Guarulho. É... O meu jogador é meia. É meia, sim. O meu jogador usou a 10 do Omengão. Não, não. Não é o nosso camisa 10. Não. Graças a Deus, pelo visto. E eu sou meio de campo? É. Eu sou... Já o favorito, já. O favorita. A tapete? Não. 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 Queria muito, mas não é. Eu estou completamente perdida. É o normal. A ideia é essa. Quem é você? É uma coisa meio assim, esquizofrênica. Bobão. Eu já ganhei algum título? Sim. Sim. Boa pergunta. Eu tô esquecendo. Porra, mano. Tá indo no caminho. Meu jogador ganhou algum título? Ganhou. 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 O meu jogador é craque? Não. Não. Tá bem longe pelo visto, hein? Sempre sendo reconhecido. Meu jogador é brasileiro? Não. Putsa! Vale chutar. Ó, você pode chutar uma vez e errar, a outra você pode acertar ou ser eliminado. Ela mandou bem demais essa pergunta. Ela tá já avançada assim, num grau. Você quer chutar? O meu jogador é um goleiro? Sim. Ó, garoto. Avançou bem também. Júlio César abandonou o gol. Meu jogador é zagueiro? Sim. Sim. Cara, eu juro que você não tá percebendo que você tá indo bem. Calma, gente. Eu tô num negócio que foi bem no Flamengo e não foi bem em outro time. Peraí só um segundo. Alguém falou que não foi bem em outro time? Vocês falaram que no Flamengo foi. O jogador fez algum gol importante? Não. Não? Não. Não, fez não. Eu quero ver, já que ele não se aguenta. Ele fala de uma informação. Eu gostei muito do Negeba. Ele foi campeão no Flamengo? Deu sorte então, hein? Ele é ruim, né? Eu descobri que ele é ruim. Você quer chutar ou você quer perguntar? Você tem direito aos dois. Você pode chutar antes que você quiser. Muita ousadia, mas você pode. Já. Aeeeeeee! Parabéns, princesa. Pro Cueja, pé direito pro um GOL! GOL! Ganhou o troféu. Ela ganhou tudo aqui. Ela ganhou o boné na promoção do canal. Participou pelo nosso Instagram, arroba canalzico10. Caruso. Eu fui goleiro do Flamengo entre 2014 e 2018. Foi? Sim. Posso arriscar? Pode. Eu sou o Paulo Vitor? Não. Agora tá no fio. É, pode fazer pergunta. Tu era amado pela torcida? Sim. Claro. Sim, sim, sim. Minha mãe adora a torcida. Dá o autógrafo pra mãe dela ali, por favor. Jogou entre 2010 e 2013? Jogou. Entre significa o ano de 2013 também e o ano de 2010 também. Meu jogador foi no diário pela torcida. Foi referência. Um dos queridinhos do Vanderlei Luxemburgo. Assim, o meu jogador, ele foi campeão estadual? Não. Uh, papai. Não tem muitos títulos assim sem ser estadual, né? De 2010 pra cá, com todo respeito. Eu sou cria do Flamengo contratado. Cria. Quer chutar? Cria. Tô naquela que teve mais de um, né? Quer ser eliminado ou quer ganhar? Oi. Vamos seguir, vamos seguir. Faltou um sadia, né? Foi, irmão. Calma aí, rapaz. Eu fui campeão da Copa do Brasil. Foi? Caralho. Então, Paulinha, você quer chutar? Não. Cara, tá me dando uma agonia nele porque eu achei que ele fosse acertar isso muito fácil. Não, eu também achei que fosse acertar o resto. Se depender de quanto ele zoou, ele ia acertar rápido, né? Eu sou conhecido por um apelido. Se depender do seu trabalho na internet, seu Facebook, é conhecido por um apelido. Não. Mas é um apelido sim. Vou perguntar a minha. Você quer chutar? Não. Eu fui campeão da Copa do Brasil em 2013? Foi. Que pergunta idiota que eu fiz. O único título nacional no período. Eu queimei uma pergunta! Droga! Pô, me quebrou ainda. Eu tive uma despedida recentemente no Maracanã. Não chuta não, não chuta não. Mantenha o jogo mesmo, João. Aêêêê! O seu companheiro de time chutou em cima do Serginho. Rafael Moura, Júlio César! Muito bem. Aqui está o jogo tranquilo, aqui já está o jogo mais barra pesada. Eu estou no meio do caminho. Eu era titular em 2013? Era? Agora ela está na boca do gol. Meu jogador era conhecido por ter alegria nas pernas. Ah, qual foi, mano? Tá lá? Sim. Porra, esquece. Porra, cara, é muito fácil, mano. Porra! Quem é? Pode falar. O Negueba. Aê, Neguebinha! Tentou o toque pro Negueba. Na cara do goleiro. GOOOOOOOL! O meu jogador, ele é base ou ele foi contratado de outro time? É contratado. Posso chutar? Não, calma aí, vegetar, calma aí. Se ele acertar... Não vai acertar, vai se atrasar. Marcelo Moreno? Errou. Um chute, hein? Um chute. Para, para, para! Vai trocar a bateria? É bom que troca a bateria, a gente tem tempo pra pensar. Já voltou. Já? Já? Ah, não acredito. Já sei. Sou eu? Vamos bater uma parada de chute pelo tempo, então? Tá bom. Paulinha, chute. Temporada do chute. Dá um chute. 2013, gente. Meu time de 2013 sumiu da minha cabeça. Eu posso fazer uma pergunta antes de morrer, diretor? Pode. Já que ela não fez o chute? Não, não, não. Quantas letras tem no nome dele? Três letras? Assim é mole, né, papai? Três letras? Tá. Pensando num cara feio. Felipe, meu amor. Opa, peraí, peraí, peraí. Ah, era o volante. Eu acho que era o volante. Acho que era o volante. Você zoarra pra caramba. É, você zoarra pra caramba. Val! Aê! 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 Voo! Tá passando esse momento aqui maravilhoso. Por favor, fale o meu, por favor. Você zoou ele pra cacete. Você é o Chicão! Porra, não ia lembrar dele nunca. Pra quem conhece o grande Chico, hein? Você conhece o grande Chico? Muito obrigado, gente, pela participação. Comez e bebe, vegetalita. Muito obrigado, evento maravilhoso. Espero encontrar vocês mais vezes em eventos como esse. É, o vegeta acabou com os hambúrgueres, mas deu pra gente. É, dos 14 que você comeu, sobraram 2 vegetariano pra mim. Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o grupo Assim Saúde, eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555.